Eu vou espalhar? Depois... Não faça isso... Gente, não faça isso em casa. Oi gente linda do meu coração! Seja bem-vinda ao canal Vana Vlogs. No vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo que também é pedido por vocês. Eu senti a necessidade de fazer porque eu nunca fiz aqui no canal ainda. Mas é um tutorial mostrando pra vocês qual é a maquiagem que eu uso pra fazer os vídeos. Mas, além disso, você pode utilizar no seu trabalho, faculdade, colégio, pra elevar a sua autoestima e fazer o seu dia ainda melhor. Espero que vocês gostem dessa maquiagem. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu estou muito feliz com o resultado. A sua inscrição é muito importante pra mim. Espero que você se sinta bem aqui que eu estou muito bem fazendo esse vídeo pra vocês. E não se esqueça de dar like porque o canal crescer é cada vídeo. Vamos lá? Bom, então como eu tive a ideia, né, de fazer um vídeo mostrando pra vocês como eu maquio pra gravar, então eu vou fazer um tutorial aqui. Vai ser um tutorial simples, é uma maquiagem super tranquila. O foco aqui do canal mudou um pouquinho desde o início, né, desde o início do canal. mas eu amo maquiagem e esse aqui é um spoiler. O que tem pra acontecer no canal em 2024, se você já assistiu meus outros vídeos, você sabe do que eu estou falando. Eu estou montando a estrutura da minha loja de maquiagem virtual. Vai ser maquiagem e cuidados pessoais, então vai ter acessórios como pincel, esponjinha, produtos pra cabelo e também vai ter cosméticos como produtos pra cuidados com a pele. Então bora começar essa maquiagem. Todos os produtos utilizados aqui, a maioria deles vai ter lá na loja, então se você gostar de algum, nos próximos dias eu vou colocar aqui pra você qual que é o dia que vai inaugurar. Aliás, pelo espelho ele dá pra ver a minha iluminação, porque na verdade eu não estou utilizando, ela está desligada, porque eu estou usando a luz natural. Se tiver oscilação de qualidade da luz, é porque eu estou usando a luz natural, tá? Eu começo primeiro limpando a minha pele. Desculpa a minha voz também, porque eu acabei de sarar de uma gripe, por isso que eu não tinha gravado pra vocês antes. E aí dei uma pausa também, porque a maioria das pessoas que estavam viajando, né, usou esse daqui. É o tônico facial. Meu rosto ele já está lavado, por isso que eu só vou passar o tônico mesmo. Se tiver alguma impureza já sai, né? Que é maravilhoso até na loja também. Eu passo aqui com toda a pele. Gente, como é o primeiro vídeo do ano, então eu não poderia falar com vocês sobre também os planos pra 2024 aqui no canal, e desejar pra você um ótimo 2024. Espero de coração que todos os seus exercícios se realizem. Eu sinto que todo mundo está muito mais feliz nesse ano. E acredito que esse ano vai ser maravilhoso pra você também. Bom, depois de limpar a minha pele, eu espero um pouquinho pra secar o produto na pele. depois eu vou passar essa daqui, que é a água termal. Isso aqui vai ajudar também a hidratação. Eu não vou passar protetor porque eu vou ficar só em casa. Então, se eu fosse sair com essa maquiagem, eu iria passar protetor. Até porque está super calor, né? Eu não sei onde você mora. Eu moro aqui no Paraná, no sudoeste do Paraná, numa cidade super pequenininha. E aqui está bem calor. Agora, já deu uma secadinha. Eu vou passar esse hidratante, que é um hidratante em serum. Então, pra você que tem pele oleosa, que não gosta de passar hidratante, ou mesmo pra você que tem pele seca, esse aqui é uma ótima opção porque ele é hidratante, mas a formulação é em serum. Então, ele é mais líquido, você não sente a pele pegajosa. Vou usar ele hoje. Passa um pouquinho. Nossa, é super cheiroso. Também vai ter na loja. Quase todos os produtos que eu vou utilizar aqui vai ter na loja, tá? Não vou deixar o link ainda porque eu ainda não inaugurei ela. Então, passa assim. O sensorial é maravilhoso. Nunca deixe de hidratar a pele de vocês, gente. Higienizar o sabonete específico pra pele. E é ótimo ele, ó. Dá esse glow, mas ele já secou, tá? Agora, a gente vai passar a base. Olha, essa base tá comigo há muito tempo. Eu amo. Uma vez eu comprei dela, acabou, acabei utilizando outra porque a gente vai testando, né? Eu adoro testar produto, mas eu voltei a utilizar e ela é sensacional. Eu estou falando da queridinha Boca Rosa. Vai ter na loja também. Estou muito feliz, gente. Olha, esses produtos foram muito pensados, muito planejados pra trazer os melhores produtos pra vocês. A minha cor é a 2ana. por 0,2ana. Esse pincel também vai ter na loja. É o Dual Fiber, pincel profissional da Maquilã. É um pincel pra vida, né, gente? Se você ainda não tem, vai ajudar muito no acabamento da sua base, porque ele tem duas cerdas. Essa aqui é um pouquinho mais espessa e essa aqui é um pouquinho mais macia. faça com que a sua base fique melhor espalhada na pele, fica com um polimento um pouquinho melhor também. Vou colocar primeiro aqui no rosto. Depois vou espalhar. Não passei de sol. Tava ruim. Agora parece que piorou. Gente, não faça isso em casa. Eu vou só subir um pouquinho. Porque eu não vou trocar minha blusa agora, né? Bom, aí eu venho com o pincel. Olha que pincel delicioso. Olha como que ele espalha a base. tem as cerdas bem macias. você vai espalhar assim, ó. Em todo o seu rosto. Até ficar bem uniforme. Aí você vai com a esponjinha com um pouquinho de produto onde você acha que precisa de mais cobertura. Principalmente eu vou utilizar essa maquiagem pra gravar. gravar. No dia a dia você pode usar bem pouquinho produto. Mas pra gravar você precisa colocar um pouquinho mais. Aí eu espondinho, ó, pra ficar com a pele de porcelana. nada mais de acabamento. Essa daqui também vai ter na loja da Stay Fix. Maravilhosa. Ela sem estar molhada é super pequenininha. Super menor, né? Ela molhada, olha o tamanho. É bem grandona. nossa, ela é maravilhosa. Ela seca no seu corpo, no seu rosto e parece que você não está de base. Parece que você nasceu assim, ó, com essa pele sem perfeição. Você acredita? Gente, tá feio, né? Mas eu vou trocar depois. Mas eu aumentei um pouquinho aqui a câmera para cima para vocês não ficarem agoniadas. E eu também, né? Gente, vocês gostam? Sim? Vocês utilizam mais base, menos base? Gente, eu estou tão feliz com o canal. A gente tem um projeto tão legal. Eu vou continuar gravando. Vocês gostaram das últimas viagens que eu fiz, que eu gravei para vocês? Eu tenho outros lugares para conhecer. Até aqui onde eu moro, para gravar para mostrar para vocês como é, sendo um lugar super diferente. Sempre tem algo novo para conhecer, né? Eu amo também conhecer lugares novos. É um dos vídeos que eu mais assisto. Conhecer nos lugares. Ó, agora eu vou passar esse corretivo líquido da Filsmude. A minha cor é o C02. Vou por aqui. Ele é um corretivo que cobre bem, só que ele é super fininho. Não precisa colocar muito produto. Vocês vão ver a potência da cobertura desse corretivo. Baratinho, do jeitinho que nós gosta. e, ó, maravilhoso. Espalha super rápido. Nossa, eu amei. Preciso falar que vai ter na loja? Olha que perfeito. Não preciso, né? bom, já cancelei as olheiras. Deixa o rosto mais iluminado. Normalmente, eu já coloco pó, né? Então, já vou colocar, porque minha pele é super oleosa. Isso ajuda também a pele não ficar com aquelas linhas, né, de expressão. E se você não sela, acaba rachando, que é que eu ame. Vou aplicar o pó solto aqui. Primeiro, não ia donater. Como se fosse baking, você não conhece a técnica baking, é a técnica que você utiliza o pó com a quantidade um pouquinho maior e deixe na região até ele secar a parte líquida que está no seu rosto, que é a base. Depois, você vem com o vincel um pouquinho e tira todo o produto. Isso faz com que a sua maquiagem dure o dia inteira. Sua maquiagem você pode usar para gravar, para ir para o trabalho, faculdade, escola, para o dia a dia, porque não é maquiagem muito pesada, né? Depois que eu faço isso, eu já venho com o vincel maior, tirando o excesso. Bom, igual eu falei para vocês, eu estou muito feliz aqui com o canal. Eu agradeço se você é novo por aqui, se você se inscreveu, se você interage, se você curte os vídeos, se você não perde nenhum vídeo, assim, eu não tenho nem palavras para descrever a minha gratidão, assim. Eu sinto que aqui no YouTube eu tenho pessoas que ainda não me conhecem, mas que gostam muito dos meus vídeos, que comentam quase todos os vídeos. Agora com a loja eu posso beneficiar vocês também, né? Para esse 2024 eu vou continuar fazendo dois vídeos por semana. Eu vi que vocês procuram assistir depois às sete, às sete, às oito, então eu vou sempre colocar um vídeo no canal seis e meia, de quarta e sábado. Eu vou continuar nesses dias, tá? Assim ter um tempinho maior para fazer os vídeos, para me editar, legal para vocês, cuidar da loja também. Então, vamos deixar isso combinado? Toda quarta e sábado, seis e meia da tarde, vocês vêm aqui para o Vana Vlogs, que vai ter vídeo novo no canal. se se tiver você vem aqui e fala Vana, por favor, cadê o vídeo da semana? Me cobrem, gente, mas vai dar tudo certo e eu vou colocar os dois vídeos sempre para vocês, tá? Porque eu estou amando, de verdade. Bom, depois que eu passei o pó, vou passar um blush, eu estou passando esse daqui, ó, da Pink 21, é uma cor coral, assim, eu gosto porque sai um pouquinho no rosa, não é uma contornada e também uso de blush. bom, aqui para mim está super suave. Agora eu vou fazer a minha sobrancelha, a minha sobrancelha, no finalzinho dela, ela quase não tem pelinho, aí eu preencho sempre ela, antes eu preenchi com uma sombra, agora eu estou penteando e preenchendo com outro produtinho e vai ter na loja e eu estou amando demais. Tiro um pouquinho o excesso de produto em cima da sobrancelha para não ter alteração de cor com o produto. Fique muito cuidado para não tirar a base. e o produto que eu estou falando é esse lápis para sobrancelhas dois em um da Fuse Mood. Um lado tem o pente que eu pentei a sobrancelha para ela ficar mais alinhada. o outro lado tem o lápis que não precisa apontar você só faz o assim ele sai o a cor que eu utilizo é o dark mas eu passo com bastante cuidado porque não passo dark como eu falei para vocês aqui eu quase não tenho peninho se eu pegasse com a cor um pouquinho mais clara podia ser que eu fosse que eu não ficasse satisfeita por causa do final da minha sobrancelha que eu preciso de mais cobertura eu termino de passar o lápis e vou pentear para esfumar passo assim e fica super preenchida assim que eu gosto atualmente né então vou fazer do outro lado também primeiro eu passo aqui no final que é onde eu tenho maior falha né na minha sobrancelha depois eu passo aqui eu faço uma linha aqui no começo da sobrancelha olha como que ele é pigmentado eu passei com bastante cautela ok passei assim agora se você vem com o lápis olha como ele fica passa aqui na linha e aqui no final você vem com o pincel esfuma que ele vai continuar na linha da sobrancelha e não vai deixar marcado sem sentir necessidade você vem com o lápis de novo e repete o processo por que que eu gostei dessa caneta porque pra você que ainda tem pelinho só precisa de um ajuste bem básico é maravilhoso porque ele é super pigmentado se você não precisar de muito produto vai ser rápido e pra você que não tem ele tinge essa pele da mesma cor que tinge o pelo então não tem muito essa diferença você não sente muito essa diferença vamos ir para os olhos já fazer um ensoladinho no olho que eu sempre faço pode ser com a mesma cor que você utilizou ou uma cor um pouquinho mais escura vou utilizar um bronzer você pode usar o bronzer que você tiver uma cor mais marrom escura dar uma batidinha aqui uma batidinha aqui mais como legal porque essa técnica faz com que o olho tenha mais profundidade né se você achar que está muito clarinho você volta com o produto e aplica de novo quando eu não vou utilizar só essa sombra eu vou deixar assim mesmo que agora eu vou utilizar um produtinho que eu vou vender aqui na loja também que é esse delineador da Melu super queridinho por muita gente vai ser minha primeira vez utilizando não era um produto que eu conhecia só um pouquinho que ele lacrado aqui esse daqui ó nossa perfeito olha a ponta desse delineador então tá vamos lá ah o primeiro vídeo do canal como eu fazia tutorial eu utilizava um outro produto né mas foi fazendo delineador de cílias se você ainda não sabe fazer delineado volta o primeiro vídeo no canal eu ensino pra você todas as técnicas agora não precisa fazer marcação com a soma nem nada eu vou direto mas se você ainda tem dificuldade se você ainda não sabe fazer aquele vídeo tá perfeito ainda fazendo então com esse com esse delineador você consegue fazer um delineado super fininho olha aqui que perfeito tá perfeito gente eu amei esse delineador bom fiz o delineado então ele é um delineado super pretinho fiz um pouquinho mais marcante porque porque essa maquiagem é pra fazer vídeo agora eu vou colocar uma máscara de cílios vou aproveitar o vídeo pra falar um pouquinho dessa máscara de cílios essa aqui é da Tango adivinha vai ter na loja também ela é uma máscara dois em um super potente então assim o efeito que você quiser dar nos seus possíveis ela vai entregar tem um custo benefício super legal mesmo com super delineado você consegue enxergar a máscara te dá um efeito de boneca mesmo eu sempre passo essa daqui essa segunda opção primeiro porque entrega mais produto passa nos cílios depois que você passou você vem com essa segunda aqui na verdade eu falei ao contrário esse é o um e esse o step dois começa com dois depois com um aí esse como ele vem menos produto ele começa a deixar os cílios mais penteadinhos no que não cuidando produto bom depois disso eu faço ou um gloss ou hidratante labial e vou viver hoje como eu vou fazer diferente que eu tô com esse eu vou passar um batom esse é o batom líquido o nome dele é maya da stay fix ele é um mude super super lindo ó cor de boca mesmo ó olha que batom perfeito e fica assim como eu faço para tirar o excesso do batom pega um pouquinho de papel abre a boca coloco ela entre os dois lábios e tiro toda essa parte interna vai sair no papel que era a parte que iria te incomodar que iria sair no dente ó tirar aqui né a faixa mostrar pra vocês o resultado final espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito estamos em rum a mil pessoas aqui então o seu like o seu comentário a sua inscrição é muito importante um beijo no coração e até o próximo vídeo tchau tchau